Olha essa muqueca de chuchu, veganíssima, maravilhosa. Pelo amor de Deus, sente o drama, sente o envolvimento aqui, hein. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? O menino tava com chuchu na geladeira, precisando usar. Aí eu pensei, o que eu faço com esse chuchu? Aí eu vi que eu tinha leite de coco, depois eu pensei, hum, chuchu com leite de coco pode ser uma boa. Eu tinha azeite de dendê. E logo me veio, obviamente, muqueca na minha cabeça. Se eu olhei ali, tinha pimentão, pimentão, inclusive, pedia socorro pra ser utilizado. Já ouviu falar de muqueca de chuchu? Nem eu, entendeu? Tirei da minha cabeça, bateu aqui a vontade de comer uma muqueca de chuchu. E eu vim fazer pela primeira vez, esse almoço, né, estão aí pra nós. Muqueca de chuchu, vamos ver como é que vai ficar isso aí. E para fazer essa maravilhosa muqueca de chuchu, você vai precisar de chuchu. Tô usando dois chuchus. Cebola, tomates, pimentões, azeite de dendê e leite de coco. Eu não lembro mais direito o que vai na muqueca, gente. Mas na minha cabeça, até onde eu me lembro, é isso aí mesmo. Limãozinho, 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 pimenta, biquinho e aquela pimentinha da boa. Comida nordestina, né, muqueca? Então, assim, gente, alho. Então, bora, vamos começar picando as coisinhas bem picadinhas. Então, eu vou começar pelas cebolas. Na muqueca que existe, no meu imaginário, as coisas vão tudo em rodelas. Então, eu vou colocar tudo em rodelas. Inclusive, minha mãe e meu pai fazem muita muqueca na casa deles. Eles fazem tudo em rodelas. E aí, eu vou me inspirar na muqueca que eu tenho no meu repertório. Você faz aí a muqueca que você tem no seu repertório, entendeu? Se na sua família, na sua cidade, a muqueca foi feita picada de outra forma, faz do jeito que seu coração mandou, entendeu? Aí, gente, eu vou pôr, assim, duas cebolas. E o negócio que eu gosto nessa minha vida é cebola. Ai, puta que pariu! Quase cortei o dedo feio agora, hein? Nossa, vai ficando... A cebola vai acabando, vai ficando pequena, vai ficando difícil fazer os anel, menina? Agora, os tomates, eu também vou fazer rodelas. Tiro só a tampa aqui e vou picar em rodelas. Rodelas clássicas, entendeu? Aquela típica rodela de pratos que vai o tomate e o rodela. Não vou picar em rodelas, o pimentão. Vou abrir o pimentão. Aí, você faz isso, entendeu, gente? Quase que não vem meiuca. Que é essa partinha branca aqui, tem que tirar, porque é ela que dá roto. A gente não gosta de ficar rotando pimentão, é chato, é desagradável. Então, como eu não piquei em rodelas, eu vou picar assim, de compridinho. Fazer a mesma coisa que esse outro pimentão aqui. E eu vou aproveitar pra usar esse pimentão aqui, que tava pedindo socorro na geladeira. Vou tirar a maior parte dele. Peço perdão, viu o pimentãozinho que eu deixei perder? E vou picar o que sobrou dele. Picar não, né? Isso aqui é fatiar. Algo me diz que isso aqui não é picar, e sim fatiar. Dá um joinha no vídeo, querida. Faz favorzão aí pra mim. Agora eu vim com ele. O chuchu. Que eu vou descascar, porque tá vendo, minha senhora? O chuchu tem uns espinhos. Esse aqui tá liso. Esse aqui tá todo espinhudinho. Aí, não sei, pra evitar a fadiga, né, pessoal? Vou descascar o chuchu. O chuchu dá escorregada na mão. Parece um sabonetão. Só tirar o grosso da casca também, não precisa tirar tudo. A mão fica ensaboada. Eu acho que eu vou cortar em rodelas também, né, pessoal? Já estamos aqui, né? Já fizemos rodelas de um tudo. Vou fazer rodelas de chuchu também. Fazemos rodelas mais grossinhas, pra ele ficar mais carnudinho. E eu vou botar com a semente tudo. Porque uma vez eu tirei a semente do chuchu numa receita aqui que eu fiz. Recebi um monte de comentário de gente falando que a semente era a melhor parte. Falei, é mesmo? Faça satisfatório picar um chuchu, hein? Macio de... Gostoso. Por último, vou picar dois dentinhos de alho. Só pra não falar que não tem alho. Então, vou fazer fatiazinhas também, já que piquei toda em fatia. Pronto, o mesemplace dela está feito. Acho tão chique esse termo mesemplace, gente, que sempre quando tem oportunidade de usar, eu uso. Então, como se trata de moqueca, eu vou usar ela a melhor panela já inventada no mundo para fazer moqueca. A panelinha de barro. Ah, é lindo! Uma panelinha de barro. Não tem nada mais lindo nessa vida. Na verdade, essa aqui ainda ganhei da minha mãe e do meu pai. Pego o emocional com ela. Fazer uma moquequinha aqui, um negócio com caldo. Ah, assim é igual, gente. Fica assim é igual. Então, já vou pôr para esquentar, porque ela demora um pouquinho para esquentar. Quanto a panela está lá dando uma esquentadinha, já vou botar um arrozinho para fazer também. Ah, gente, ensinei um monte de vezes aqui no canal. Será que precisa ensinar mais, gente? A panelinha com óleo. Dois dentinhos de alho. Uma mexidinha. Um copo de arroz. Uma fritadinha. E dois copos de água. O ideal era a água estar fervendo, mas aqui ela não está. E aí vai ter que ser assim mesmo. Fogo alto até começar a ferver, começou a levantar a fervura. Abaixa o fogo, tampa a panela de a chintra aberta até ficar pronto e depois limpa. Olha, se você ainda não for inscrito nesse canal, eu indico, eu recomendo. Se inscreve! Já aqui nessa maravilhosa panela de barro, vou colocar o azeite de dendê. Dá um gole caprichoso aqui. Vou vim com as lasquinhas de alho. Não dá pra ver como doura, por causa do azeite de dendê, eu não tenho noção da cor. Mas eu vou deixar até sair aquele cheirinho de alho dourado. E aí eu vou colocar cebola. Dá uma envolvida. Aí eu vou entrar com um pouquinho do pimentão. Uma rodela de tomate. Dá uma envolvida. Vou pôr sal, né? Vou distribuir metade desse chuchu aqui. A ordem, eu tô tirando totalmente das vozes da minha cabeça. Mas vai ficar bom. Mais cadinho de sal. Ai, gente, eu acho que daria pra ter que colocar tudo uma vez, entendeu? Pra fazer graça, não tô nem entendendo porque que eu tô fazendo isso aqui. Já largo logo o resto da cebola. Já fizeram envolver, gente? Aí já entra com o resto do que tem, entendeu? Pouquinho mais de sal. O resto do chuchuzão. Esse lindo. Envolve. Pouquinho mais de sal. Dá um glurp na pimentinha da dona Ana da feira que eu faço. Essa pimentinha dela é boa. Mais um pouquinho de ozeite de dendê. Só pra dar aquele chublu. E eu vou tampar aqui cinco minutinhos até esses legumes começarem a cozinhar. Olha, chega a ter meu bunda e é bom. Então dá dançar um envolver. Tempo suficiente pra só os legumes começarem a soltar os líquidos. Vamos ver como estão os legumes. Olha lá, viu? Ele já soltou bastante líquido. Nossa, o cheiro já tá gostoso demais. E vou colocar o leite de coco. Torcendo com esse leite de coco ser bom, gente. Porque tem uns leite de coco que às vezes não é bom. É, já... É... Não é dos melhores mesmo, não, viu? Passar aquela aguinha no vidrinho pra tirar o restinho, pra não ficar nada. Entendeu? Porque a gente pagou por isso aqui. Vou dar mais uma envolvida em todo mundo. E eu vou fechar e vou deixar isso aqui cozinhando por pelo menos mais dez a quinze minutinhos. Momentos depois. Então já se passaram uns bons quinze minutinhos, eu acho que até vinte. Então vamos ver como é que ficou essa delícia. Vocês não têm ideia do cheiro que tá nessa cozinha. Olha, isso daqui... Olha, fica bem caldolosinho. Desliguei o fogo. A aparelha de barro continua quente por mais bastante tempo ainda. Então vai continuar aburbulhando. Vou finalizar com pimenta biquinho da dona Ana, que eu compro lá na feira. E vou colocar também salsinha picadinha. Poderia ser coentro também, mas não tinha coentro. Então vamos de salsinha. Bastante salsinha. É só terminar de dar aquela envolvida. Olha essa muqueca de chuchu, veganíssima, maravilhosa. Pelo amor de Deus, sente o drama. Sente o envolvimento aqui, hein. Então agora eu vou montar meu pratinho, que já passou da hora de moçar, gente. Poderia ter feito uma farofinha. Se você tiver com energia aí nessa casa, faz uma farofinha pra acompanhar pela mãe do guarda. Isso aqui é amor próprio, viu, pessoal? Fazer uma muquequinha dessa pra você é amor próprio. Olha esse pratinho. Meu Deus. Agora vamos provar pra falar que tá bom, né não? Sinceramente, meu Deus. Nossa, melhor jeito de preparar chuchu. Ele ficou super... A textura dele ficou muito gostosa. Não tá molengo, ele ainda tem uma firmezinha, mas muito suculento. Adocicadinho. Aí nesse molhinho que ficou um capricho, meu molhinho. Todos os sabores envolvidos. Muito envolvimento aqui. Ai, a muqueca é tudo bom. Vou pegar uma pimentinha de biquíni. Ai, gente, ficou muito gostoso. Mas muito gostoso mesmo. Mas faz na sua casa que você não vai se arrepender, viu, minha senhora? Olha, se vocês tivessem ideia do que fazer com chuchu, faz uma muqueca de chuchu. Joga. E eu inveto outra coisa também. Faz uma chuchu olhada. Mas não deixa de usar o chuchu também, que é gostoso demais. Se bem que, menina, ficou... Minha mão ficou com uma camada de, sei lá, ensaboado de chuchu. Já lavei trocentas vezes, mas ainda tá aqui. Tirando isso, é gostoso, é barato. Fica delicioso na muqueca. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E um beijo, querida. E um beijo, querida.